Então, queria ressaltar uma questão em relação a Schopenhauer, que essa escolha vocabular dele, que ainda revela, ainda expõe um certo ar cristão, mesmo no ateísmo e mesmo no combate ao cristianismo, não ao cristianismo como conceitos fundamentais, por exemplo, a própria compaixão como conceito, mas a religião organizada, o modo como isso domina o espírito humano e, de certo modo, promove uma estagnação dessa possibilidade de reflexão e de fazer a própria humanidade manifestar a sua diversidade, que está ao fundo disso. Então, há uma peculiaridade aí, que é o fato de que tudo isso que o Schopenhauer fala e que se reveste de uma linguagem e que ainda utiliza, de certo modo, em espírito, esses conceitos que têm um fundo religioso conhecido dentro do cristianismo, por exemplo, tudo isso é aquilo que é possível conceber do ponto de vista da representação. Então, tudo o que ele disse a respeito da vontade, tudo o que ele disse sobre o mundo, seja do que ponto de vista for, é sempre uma forma de representação disso que efetivamente ocorre. Então, a vontade, por exemplo, como ele a descreve filosoficamente, só existe como representação. Mesmo que ele diga, e ele reconhece isso, que essa vontade é o outro lado do mundo. O mundo ou existe como coisa em si ou como representação. E essa coisa em si é a vontade. Eduardo, nesse sentido, a compaixão é representada? Isso te interessa, Letícia, é o teu tema fundamental, aliás. Isso deu até uma vez. Mas, nesse sentido, a compaixão é representada? É. A compaixão como algo que surge, que rompe espontaneamente no sujeito, não. Mas, quando você fala da compaixão, quando você cria isso como um conceito e diz que ela é o fundamento da moral, tudo isso é representação. Então, ele está fazendo o quê? E ele está consciente disso, curiosamente. Mas ele não abre mão de afirmar justamente a sua forma de representar o mundo, porque ele já disse logo no início do Mundo com vontade de representação, um sujeito, mesmo o ser mais íntimo, que abre o olho pela primeira vez, é o sustentáculo do universo inteiro. É um negócio incrível, né, se você for pensar. Nós somos absolutamente desnecessários, insignificantes, partículas do nada, partículas da própria inexistência, e, ao mesmo tempo, somos tudo, porque o mundo só existe através da representação de um sujeito que conhece. Então, esse que é o ponto paradoxal e um tanto vertiginoso da filosofia chocanholiana, porque ele não é meramente um filósofo do absurdo, embora seja. Ele é também um filósofo do paradoxal, né? É um filósofo que sustenta o paradoxo como uma condição inerente ao próprio pensamento. É da natureza do próprio pensamento que ele resolver os paradoxos e transformar os paradoxos em algo simples. Em algo que você diria, é isso ou aquilo? Ah, é isso. E não é isso. Isso seria, vamos dizer assim, uma solução dos problemas da existência. A questão é que o mundo, como ele se apresenta a nós, exatamente o que nós temos que ver do ponto de vista da representação, ele é naturalmente paradoxal. Porque nós somos capazes de uma amplitude tal que faz com que esse mundo não se apresente de uma única maneira diante de nós. E a gente não consiga. E aí que está a diferença do Schopenhauer para o Kant fundamental do ponto de vista da dialética transcendental, como se chama. Ele transporta aquelas aporias para o mundo inteiramente físico. Então, as aporias estão na existência, as aporias estão no âmbito da efetividade. E é por isso que quando a gente representa o mundo, também o representamos de forma paradoxal. E por isso, a arte é o que há de mais objetivo do ponto de vista do conhecimento. Porque justamente a arte assimila esses aspectos paradoxais numa imagem, numa representação qualquer, que é em si mesma independente da racionalidade. Ela não depende, ela não precisa se resolver em uma alternativa, em relação a outras alternativas que são recusadas. O que as imagens artísticas fazem, por exemplo, que a música expressa, é justamente essa profusão de possibilidades de sentido que concorrem para explicar o mundo, a efetividade, ou que existem simultaneamente, de modo, às vezes, não apenas concorrente, mas de modo a anular umas às outras. Quando você conhece uma coisa, você efetivamente tem que abandonar o conhecimento da outra. Não dá para seguir simultaneamente em duas direções. No entanto, todas têm legitimidade, elas podem coexistir justamente porque elas dependem de seres que conhecem e que não podem ver a totalidade. Ele tem um artigo chamado, um artigo num capítulo do mundo com vontade de representação, no caso dos complementos que eu produzi, chamado sobre a necessidade metafísica do ser humano. Então, ele diz que a metafísica perfeita seria o conhecimento completo e abrangente da natureza. Seria aquilo que representasse toda a pluralidade dos pontos de vista possíveis, toda a pluralidade das perspectivas para se olhar para o mundo, para os objetos do mundo e para as relações entre esses objetos. Então, isso seria a metafísica perfeita. E como ele não tem isso, então, ele produz essa metafísica imperfeita. Mas aí que está, essa imperfeição é a natureza da representação. Isso não existe, ela não consiste apenas em algo precário, em algo que é deficiente, porque é insuficiente. Mas essa insuficiência tem a sua beleza, essa insuficiência tem a sua profunda verdade e que deve ser expressa, não deve ser recusada. Por quê? Porque nós queremos ser unipotentes, unipresentes e oniscientes não é uma coisa em si mesma nem realizável e nem exprime a beleza da existência. Que é essa incomplitude, essa insuficiência que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de representação, a nossa capacidade de formar conceitos a partir do mundo intuitivo. O fato de ela ser absolutamente deficiente, absolutamente impossível de dar conta desse todo, não depõe contra ela. Então, é interessante, porque ele fica encostado entre essas duas questões, a insuficiência e uma espécie de potência dada exatamente na incomplitude, a afirmação da própria incomplitude. Não repusar isso, não dizer não de uma existência que não é completa. O que não quer dizer que ele não vai fazer um julgamento moral disso, também do ponto de vista da representação, por uma coisa que, na verdade, nem deveria ter existido. Por quê? Porque a autoconsciência, você poder sofrer, saber que está sofrendo, e saber... Isso está na perspectiva do trabalho da Sueli. Você saber que você está nessa perspectiva não é exatamente algo bom. Ele compara a nossa angústia humana com a serenidade dos animais quando eles não estão em perigo real. Então, exatamente porque os animais... E eu vejo isso pelo gordo aqui em casa. O gordo, ele se assusta com as coisas, assim, mais estranhas. Um saco de lixo preto voando ao vento é uma coisa absolutamente assustadora para o gordo. No entanto, quando ele está descansando, ele não tem neurose. Ele está lá, na boa, cruza as patinhas dele assim, de uma maneira bem aristocrática, e fica. O gordo não fica pensando que ele vai morrer, que está dentro do corpo... Não tem angústia existencial para o gordo. A angústia existencial dele é se ele está diante de uma picanha que você fez e ele vê que ele não vai ganhar nenhum pedaço. Entende? É uma relação mais direta com a existência. E essa relação direta implica necessariamente na incompletude. Isso. Eduardo, eu não vou resistir aqui, mas... Não resista, meu cara. Do ponto de vista da evolução, não parece que a nossa espécie se deu muito mal com esse lance da consciência, ou não? Bom, a gente poderia julgar assim, mas é uma questão de aprender a lidar. É justamente a questão que o Darwin e o Wallace colocam, mais ou menos em 1877, que é a questão da relativa separação do nosso desenvolvimento da questão material, da questão orgânica. Então, nós passamos a nos desenvolver justamente na cultura que, no fundo, no fundo, no fundo, é uma relação virtual com a existência. Ela pega e se abstrai da existência efetiva e cria modelos de possibilidades de existência. Isso está transfigurado, por exemplo, num objeto qualquer produzido pela técnica para suprir uma deficiência dos nossos sentidos, por exemplo. Ou da nossa força, ou da nossa potência, ou da nossa velocidade. A gente atua no sentido de reconhecer o campo das nossas possibilidades e ampliá-las. E isso não se faz no corpo, mas se faz através de objetos, de coisas que a gente planeja, de coisas que a gente concebe, com a finalidade de. Ou seja, já com todo um sentido de causalidade, de uso, de praticidade, de um uso pragmático na natureza, uma tentativa de acúmulo de riqueza. Todas essas questões materiais que são vistas, por exemplo, na filosofia do Marx, a perfeição. A constituição social e a constituição econômica caminhando juntas. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, isso é uma questão espiritual. É uma questão do fato de que nós somos conscientes da nossa condição humana, embora não saibamos o que isso significa. A angústia existencial vem justamente disso. Se a gente pega a obra do Kierke, e começa a ler aquele cara, é impressionante. 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 Porque, de fato, tem muita coisa ali que você já marcou. Pense numa partida do futebol, aquela jogada que você já conhece, então você vai lá e marca. Ela não acontece mais. Então, quando a gente lê o Kierke, com algum sentido histórico, tem certas coisas com as quais ele se preocupa, que a gente diz que a gente diz ah, fica aí. Vai tomar uma cerveja. Não tem que ficar pensando nisso. Isso aí a gente não vai resolver. Isso é a coisa que transcende a nossa capacidade de representar. Não tem que se preocupar com isso. Mas, assim, de verdade, de verdade, ali se explicita aquilo que, muitas vezes, a gente maquia com essa racionalidade, com esse sentido histórico. E que, no fundo, no fundo, quando a gente deita a cabeça no travesseiro ou na cama, a gente sofre que nem ele sofria. Afinal de contas, o que eu estou fazendo nesse mundo, girando nessa pedra a 150 mil quilômetros por hora, em volta de uma rocha incandescente, não sei lá, de uma amalgamada de substância incandescente. Agora, nesse sentido, não parece... quando a gente lê o Schopenhauer falando sobre a arte, inclusive sobre aquelas... Enfim, ele faz essas categorizações, as artes e os seus níveis. Hierarquia das artes. É, hierarquia das artes. Seria equivocado ler isso da seguinte maneira, que há ali uma espécie de chamado quase que terapêutico a esse exercício da arte, onde o exercício da arte seria o palco de encontro entre essa nossa consciência, que é absurda, no sentido da dor, da culpa, ao mesmo tempo com aquilo que nos é mais... Vamos dizer assim, com aquele impulso, com esse movimento, que é o movimento mais puro, mas... E esse exercício terapêutico, ele faria do homem um ser um pouquinho diferente. Eu não quero com isso parecer assim, meio moralista, mas se eu fico pensando, eu falo, pô, por que razão o cara vai falar da arte? Ele já está falando sobre várias outras coisas, e ele ainda vai fazer hierarquias sobre isso. nesse aspecto, seria possível olhar essa questão do jogo com a arte, não queria colocar dessa forma, mas como uma espécie de técnica terapêutica para amenizar essa dor? Bom, ele concebe todas essas manifestações justamente como uma espécie de tranquilizante mesmo. A arte, o Nietzsche fala isso textualmente na genealogia oral. A arte funcionava para Schopenhauer como um inquietivo, como algo que aplacava o espírito dele. Aplacava a angústia, aplacava os interesses pessoais dele, ele esquecia do seu próprio mundo e entrava no mundo da arte. Então, ele reconhece que existe um mundo da arte, porque esse mundo é um mundo que opera com outras categorias, inclusive do ponto de vista afetivo. Você se coloca ali no mundo da arte como participante desse mundo da arte, se excluindo, de certa maneira, das relações habituais da sua existência. Não que elas fiquem totalmente esquecidas, mas no momento que elas voltam com mais força, você não consegue se conectar mais como você estava conseguindo se conectar com aqueles objetos artísticos. Então, quanto mais você está conectado com eles, mais você se afasta da sua vida cotidiana, inclusive você consegue se elevar espiritualmente nesse momento, ao ponto de que essas coisas cotidianas suas ficam um pouco relegadas ao segundo plano. E, de outra forma, você penetra nesse mundo que tem uma consistência muito maior, que tem uma leveza muito maior, que tem uma atividade muito mais intensa e que carrega uma beleza consigo, que não é necessariamente a beleza do bonito. É a beleza de você poder existir num outro plano da existência, que não é o plano prático, o plano pragmático. não sei se seria um absurdo dizer isso, mas quando eu pensei nessa questão da arte em si, eu voltei no SAD, porque, para mim, isso ainda não estava muito organizado. E fiquei pensando, talvez, nesse aspecto, o Schopenhauer pudesse reconsiderar o SAD, como um grande artista, como um grande artista, não como o sujeito da matéria, da dor, mas como a pessoa que falou, olha, olha esse cara, quer dizer, olha o que ele foi capaz de criar aqui na sua plena... Seria absurdo ou é um caminho aí? Não, porque, veja, o problema é de categorias. Eu acredito que o Schopenhauer não tinha ainda categorias para pensar dessa forma, mas você pensar Schopenhauer-ianamente de um ponto de vista contemporâneo, supondo que Schopenhauer tivesse tido o mesmo tipo de convivência que a gente teve com a arte, com a cultura disponível e num recuo histórico, com tudo isso que foi acumulado desde Sade até hoje, com certeza a visão dele seria diferente a respeito... Por exemplo, ele inclui, ele é suficientemente moderno para incluir a figura da dissonância e dar destaque à dissonância na música, coisa que é inédita. Então, a dissonância adquire uma correlação com a dissonância na existência, como um componente da própria existência. A dissonância existe entre as pessoas, ela existe entre as cenas da vida, ela vai arredondando, é um encontro entre as disparidades, isso é sentido como dissonância na existência. Então, ele metaforiza a existência com a música e a música com a existência. Tanto que, para ele, você falou em hierarquia das artes, a arte está no topo da hierarquia, ao contrário do Hegel, que coloca a poesia no topo da hierarquia, exatamente porque, para ele, a própria música é a forma de arte que capta a linguagem da própria vontade. Olha que bonito! A linguagem é música, e a vontade se expressa através de uma linguagem que é musical, e não representacional, enquanto todas as outras formas de arte são representacionais. a música, ela se polui quando a representação se aproxima dela, e ela não consegue ter aquela mesma proximidade com a vontade que ela tem quando ela não está ligada com a palavra. Então, a música em si mesma, sem a palavra, ela é uma espécie de metáfora da própria vontade, assim como a vontade pode ser considerada uma metáfora da música. Ou seja, aquilo que se expressa no campo da acústica e da percepção acústica como música, no fundo, é a própria linguagem da vontade. Então, a linguagem se expressa assim. Por isso que ela tem intervalos, por isso que ela tem matemática representada pelo tempo, pelo espaço. É como a melodia, então. Não, todos os elementos da música, né? A melodia seria justamente esse aspecto, né? Que se realça acima de todos os outros como a voz principal, né? Aquilo que conduz a própria harmonia e os ritmos ao fundo dela. Fiquei pensando aqui agora, Eduardo, no jazz. jazz. Mas o jazz é justamente... Para só um pouquinho, dá um pause só um pouquinho porque daí eu vou fazer a ligação exatamente do que eu ia falar. Embora, né? Eu falei a palavra embora, a gente saiba que ao fundo dessa melodia resida justamente uma harmonia e que, daí vamos falar no que você está falando, no jazz é justamente destacado. A harmonia se destaca no jazz, enquanto a melodia ela adquire um papel secundário, né? Agora, a existência, né? Ele vai dizer justamente que as forças fundamentais que animam a existência são como a harmonia da música. Então, as forças da natureza são as forças que engendram a harmonia da existência, enquanto a harmonia na música, né? Estrutura a própria música. Era assim que eu ia completar, eu ia falar, agora você me diz o que você ia dizer. Não, era justamente isso, que é um movimento maravilhoso, né? Porque você tem essa harmonia que você se refere, ela se dá no momento e ela só se dá no seu pleno, na sua perfeição, vamos chamar assim, na medida em que todos ali realmente estão a exercer a sua máxima vontade, né? Caso contrário, você não teria nada, você teria um choque, você teria uma coisa horrorosa, né? Então, parece ser um movimento interessante. Olha, aquilo que a gente entende, né, como a matéria e essas forças básicas funcionam ao fundo das nossas representações, dos acontecimentos causais, dos objetos, tudo isso, o que funciona ali dentro, né, está no contexto justamente de uma harmonia. essa harmonia, ela pressupõe dissonâncias. Então, nesse, desse ponto de vista, não há mais uma crítica moral do mundo. Olha que coisa interessante. Não há mais uma crítica moral do mundo. Porque tudo isso, né, consiste em movimentos da própria vontade, né, em intensidades que podem ser percebidas, por exemplo, como vibrações sonoras. Ou como luz, por exemplo. Diferença de intensidade de luz. Então, aquelas coisas bem básicas, assim, elas continuam expressando a música e tudo isso expressa a vontade também. É por isso que a música está lá no topo. A poesia, ela vai para o segundo plano, mesmo considerando a poesia trágica, né, mesmo considerando os graus mais elevados da poesia, que são valorizados pelo Hegel, né, então o Hegel coloca a música abaixo da poesia. Exatamente porque a poesia traz essa característica humana mais acentuada de expressão de uma verdade que no fim é a expressão do próprio absoluto e que no fim é o próprio Deus. Então, a diferença entre eles é justamente que não há Deus nessa cosmologia chocanouriana. Não há cosmogonia nessa cosmologia. não há cosmogonia nessa cosmologia, enquanto no Hegel há. E dessa forma, Hegel necessita colocar a palavra como o mais expressivo na arte. Por quê? Porque essa palavra é que vai justamente mediar a expressão do absoluto tanto em arte quanto em filosofia. E, no fim de tudo isso, estará a verdade. E a verdade é a própria expressão do absoluto. É aquilo que vai se revelar, inclusive, na história. A história vai expor, a história é a própria expressão do absoluto no âmbito da cultura humana. É disso que se trata. Enquanto no Schopenhauer não há esse rumar para um ápice que é a completude do sentido da existência. Não há esse sentido da existência como coisa unívoca, como coisa que já estava dada no princípio e apenas nós não sabíamos que nós éramos ignorantes. O que há, nesse caso, efetivamente, e por isso que a arte da música está no topo dela aqui, é a vontade, é o ímpeto cego da existência que vai se manifestando em determinadas formas. Elas só existem como existem devido ao próprio ímpeto. Depende apenas da impetuosidade e das formas fractais que isso proporciona efetivamente no contexto já da causalidade do tempo e do espaço. E é isso que a arte trágica observa, a arte trágica grega. É esse confronto entre um ser racional e um ser ético, um ser que conhece e uma existência que em si mesmo não é isso. E que ele tenta buscar sentido nessa existência, mas ela não oferece. E é isso que, na opinião tanto do Sade como do Schopenhauer, é mascarado pela cultura ocidental, por essa cultura que diz que há um sentido e que há um outro mundo e que esse mundo que há num outro lugar, num olhar espiritual, seria o mundo da verdade, o mundo onde nós verdadeiramente vamos nos reencontrar com o sentido fluente da existência. E por isso seremos pacificados. No mundo do Sade e do Schopenhauer não há pacificação possível. A única pacificação que pode ocorrer já no caso do Schopenhauer é a custa de muita porrada, que é a partir do momento que a vontade consegue se auto-observar com um ímpeto cego em busca de objetos de satisfação, ela passa a se auto-repudiar e a nossa consciência ajuda a sustentar esse auto-repúdio através de ações que nos lembrem o tempo inteiro que a vida é vã, que a vida não tem meios de nos satisfazer. E que nós buscarmos qualquer coisa é algo inútil e inclusive nos afasta da, vamos dizer assim, daquilo que nós deveríamos buscar que é a quietude total, a paz do nada. Então a gente não busca a morte, a gente busca a paz do nada, que é totalmente diferente. Buscar a morte ainda é um ato de vontade, buscar a quietude sim, seria então a forma de conduzir essa espiritualidade. é isso que o Schopenhauer por exemplo observa em grande medida no mundo oriental, na tentativa de buscar formas para aquietar o desejo, de não deixar o desejo subjugar o espírito. E desse modo a pessoa abre mão de tudo, ela abre mão inclusive da própria existência. e aí tem determinados monges no Japão que sem conhecer Schopenhauer, eles desenvolvem, eles têm lá poucos conseguiram atingir isso, olha só que coisa, eu assim de cabeça não me lembro o nome exatamente de monges, qual é o nome deles, mas assim a base da doutrina é não atacar a vida, não é a destruição da vida, mas sim se colocar no estado máximo de quietude, ou seja, você vai promovendo em relação ao teu organismo o desligamento, a desconexão com todos os lianes relacionados ao desejo. você vai reduzindo a alimentação, você vai reduzindo a água, você vai se transformando em uma espécie de flor do cerrado, assim, você retira a água dela, ela fica aquela coisa, ainda existe enquanto corpo, mas não existe mais enquanto espírito, aquela coisa, aquela vida vai abandonando, ela vai se desrealizando e não sendo combatida diretamente. Esses monges fizeram, poucos conseguiram, pouco mais de uma centena completaram esse processo e aí eles acabam defiando dentro de uma espécie de compartimento lá, onde eles se deixam espontaneamente para poder, não para morrer, mas para literalmente esmorecer na própria existência. A existência vai apagando como uma vela, lentamente. Então, tem todos esses elementos, mas que não fariam sentido para o sábio, né? E aí já é uma outra lógica de entender o mundo, literalmente, porque a consideração de uma consolação ou de um discernimento, por exemplo, tanto da arte como uma forma de se alcançar algum outro grau de plenitude ou como o ascetismo, como esse definhado da própria vontade, não seria considerado. Porém, como você diz, daria para reverter esse olhar e perceber o sábio como uma das expressões dessas possibilidades artísticas da humanidade. e não propriamente como um perverso, assim como um artista. E aí, como temos pouco tempo, pouco mais de minuto, eu vou encerrar lendo para vocês uma espécie de personificação, vocês conseguem ler isso aqui? Lutramon, Os Cantos de Maldoror. para encerrar essa nossa sessão, eu vou ler uma página. Isidore do Cássio era um uruguaio que escreveu em língua francesa, morou muito tempo em Paris e se transformou num poeta muito pouco lido, mas muito querido, desses poucos que eu leio. Então, o tempo que me resta é um minuto. Vi, ao longo de toda a minha vida, sem excetuar um só, os homens de ombros estreitos praticarem atos estúpidos e numerosos, embruteceram seus semelhantes, enfiarem o ouro dos outros em seus bolsos e perverterem as almas por todos os meios. Assim chamam eles o motivo de suas ações. Glória. Vendo tais espetáculos, eu quis ir como os outros, mas isso, estranha imitação, era impossível. Peguei um canivete e, com a lâmina de gume afiado, rasguei minhas caixas.